Essa música tem os acordes aqui, ela está no tom de Ré, então é Ré, Sol com Si, Lá com Dó sustenido, Ré, Sol, Ré com Fá sustenido, Mi menor com sétima, Lá com quarta e Lá. A segunda parte é, porque tudo que há é Ré, Lá com Dó sustenido, Si menor, Si menor com baixo em Lá, Sol, Ré com Fá sustenido, Mi menor, Lá, depois continua aqui, Ré, Lá com Dó sustenido, Si menor, Si menor com baixo em Lá, Sol, Lá e Ré, ok? Então ela vai ficar aqui. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de Ti. Bom, ela é bem básica, tudo bem?